Agora eu vou tirar aqui a comida aqui da mulher, né? Tá com um pouco de arroz aqui, um pouco desse aqui que ela diz que quer Esse aqui é de ontem, né? Acho que até é muito aqui ainda Tá aqui um refúgiozinho com tomate, ó Tá aqui um pedaço de... Tá mais esse aqui, que esse aqui é o melhor pra ela comer Tá mais o prato dela Tá mais o prato dela Tá mais o prato dela, que a comida se secar não gosta não Agora eu vou acostar ela aqui Aí, meu amigo Aí, meu amigo, vai pra trás da tela Essa aqui é a da mulher Daqui pra ela aqui, ó Vamos filmar aí Agora eu vou fazer o meu, né? Porque senão eu vou ficar sem Não é, meu amigo? Tá sem, não é, meu amigo? Vou tirar um pouco desse aqui Porque esse aqui tá muito gostoso também, meu amigo, ó Um, hum Meu Deus amigo Vou botar a batata Ai meu Deus amigo, que coisa bonita Meu Deus amigo, eu tô livre agora Vocês estão sabendo, né? Eu tô livre Livre como assim um goloso Livre, a mulher Não fala mais nada, né? Agora eu tô livre comendo Vou tomar aqui essa batata Essa batata Essa batata tá já quente, meu Deus amigo Ih, bicha, quase Pra me xingar uma xixi, meus amigos E não tá nem sem fumaça, ó Porque ela é cozinhada inteira, meus amigos Inteira, ela é cozinhada inteira Eita Deixa esfriar, não queima minha boca todinho Vai, meus amigos Nunca mais comi uma pimentinha Rapaz, eu nem lembrava essa pimenta, vocês acreditam? Eu nem lembrava Meus amigos, que pratada bonita Mas vamos lá Vamos lá A ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum Comida O alho tá frio Mulher tá? Eu tô amigas comigo agora, mulher Não tira mais nada do meu prato Não é queira? 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 Hum, pode dar uma olhada né? Esqueci, não é? Coisa? Olha? Tchau, tchau. Comidinha abençoada, meus amigos. Tchau, tchau. Um abraço para ir mais, mas com jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem muito aqui, olha. Eu gostei, ó. É porque isso aqui, meus amigos, isso aqui foi um arroz que sobrou até de onde? Da Maria Isabel. Eu fiz uma janta para ela, né? Ela pediu. Maria Isabel. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí a mulher parece que não quer mais, não, você deixou aqui, ó